Oi gente, tudo bom? Voltei para mais um vídeo de produtinhos baratos e dessa vez não são produtos infantis, são produtos que eu usei em mim e eu vou falar a minha opinião para vocês. O primeiro produto que eu quero falar é essa colônia da Jequiti, Isabela Fiorentina. Eu comprei a versão mini dela, tem a versão maior, eu comprei a versão de 25 ml e ela é muito, muito, muito cheirosa. É tanto que eu não tenho mais, eu acabei com ela rapidamente porque eu achei muito maravilhosa. Ela custou R$15,00 e para mim valeu super a pena. Ela tem um cheiro assim, meio, ela não é doce, não sei explicar como é, não sei explicar o cheiro, gente, só quem não gosta muito de perfume doce demais vai gostar. Ela é muito boa mesmo, tem um cheiro suave, não é muito forte assim, mas permanece bastante tempo, vale a pena comprar. Essa colônia eu também comprei na Jequiti faz 500 anos e tá assim, ó, porque ela foi reprovada, gente, eu não gostei. Eu provoco, é da linha Eu, morango com champanhe e, gente, sinceramente, ela é muito, 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 muito doce, mas não é aquele doce agradável, é um doce enjoativo, porque eu gosto de perfumes doces e até muito doces, mas esse aqui, gente, eu não consegui usar. Esse pouquinho aqui, quem usou foi o meu marido, porque ele usa qualquer um, qualquer coisa assim, ele não liga pra cheiro, mas eu sinceramente detestei, gente, é muito, muito ruim. Pra mim, né? Mas se você gosta de um perfume super, ultra, mega doce, você vai adorar. Tá? Eu provoco morango com champanhe. Bem, terminados os perfumes, vou falar aqui dessa base, que em um vídeo a minha filha pegou e acabou com ela. A base mate da Jequiti, a Viva, da linha Viva. E ela é muito perfeita, gente. Ela tem a cor da minha pele. Esse aqui é o escuro. E pra mim ficou muito bom mesmo. Se vocês quiserem, eu mostro um vídeo de eu usando ela, utilizando ela no meu rosto pra vocês verem o antes e depois. Ela cobre totalmente as manchas da pele. Eu acho que eu nunca usei ela em um vídeo assim, pra falar pra vocês, mas ela tá totalmente aprovada. Ela custou, acho que 30 reais, 20 alguma coisa assim. Continuando a linha dos produtos Jequiti. Esse pó compacto da linha Elas, da Jequiti, é maravilhoso também. Eu comprei o escuro, porque é pra minha pele, é sempre essa cor. E, gente, ele também é maravilhoso, maravilhoso. Não tenho o que falar dele. Custou 20 reais e foi perfeito. Esse aqui é um batom da Jequiti também, da linha Viva. Ele é assim, mas ele é mate. Ele é daquele que fica sequinho e dura bastante tempo. Eu acho que é da Nina Secrets, daquela blogueira que tem, inclusive, vídeos no YouTube. Acho que é o dela. Muito bom, gente. Recomendo super e não é caro, tá? Ele custou 24 reais. 24 reais num batom desse aqui, pra mim, é barato, porque dura bastante tempo e muito bom mesmo. Rende total. O próximo da Jequiti também é esse sabonete íntimo Sense. Eu comprei o neutro, porque sabonete íntimo, eu só gosto de comprar neutro mesmo. Ele não tem cheiro, mas, ó, gente, ele é muito suave, muito... Dá um frescor, uma sensação de frescor, uma coisa assim. Você passa várias horas com aquela sensação de acabou de tomar banho, sabe? Ele é perfeito. Gostei muito. Inclusive, tem que comprar outro. Muitos produtos da Jequiti, gente, porque eu vendo o Jequiti, então, né? Tenho o que falar. Esse aqui é da Avon. É um creme para mãos de erva doce. E, sim, o sabonete íntimo, ele custou 24 reais. Super barato. Ele vem 200ml. Durou muito tempo pra mim. Então, 24 reais. Ótimo. Nos dias de hoje, né, gente? Esse creme para mãos da Avon, de erva doce, é bastante suave, sabe? Só que a única queixa é que se você quiser realmente ter um frescor nas mãos, você tem que passar toda hora. Porque se você passa uma vez, daqui uns 20 minutos, você não sente mais. Então, de meia e meia hora, você tem que estar passando e isso não me agradou muito. Mas, assim, eu compraria novamente, sabe? Às vezes você acabou de tomar banho ou pra ir dormir, alguma coisa assim, coloca. Eu gostei muito de colocar. Eu coloco antes de dormir. Essa loção aqui também, da Avon, 3 em 1. Loção facial de aloe e gengibre. Eu usei ela, gostei bastante. Eu usava ela quando eu acordava pela manhã. E muito boa. Não lembro quanto custou, mas, assim, foi menos de 20 reais. Ela vem em 90ml e é muito boa mesmo. Gostei bastante. Super dá aquela sensação de... Tô com o rosto lavado, sabe? Muito bom. Principalmente nos dias quentes. Agora, os produtos de cabelo. Baratinhos. Esse shampoo aqui da Palmolive, de óleo de argã e óleo complex. Muito bom. Eu gostei. Gostei do cheiro. Gostei do efeito que ele deu no meu cabelo. Ele já acabou. Agora eu tô usando um que não tô me dando muito bem. Mas eu vou comprar outro desse aqui, gente, porque ele é barato. Ele é 3,90 e meu cabelo se deu super com ele. Super. Super mesmo. Gente, muito maravilhoso. Não tenho o que falar, gente. Ficou cheiroso, brilhoso. Sabe? O volume na medida certa. Ele ficou maravilhoso no meu cabelo. E o condicionador dele também. Os dois são perfeitos. Sem comentários negativos. E um condicionador que eu simplesmente, assim... Não consigo falar. Eu estou maravilhada com esse condicionador. É esse da 3CM. Selagem capilar crespo original com manteiga de carité e aminoácidos. Hidratação e força para cabelos originalmente crespo. Vem 400ml. Ele custou uns 9 reais. Mas ele é perfeito. Ele é simplesmente perfeito. Para quem tem cabelo cacheado ou crespo, ele é muito bom, gente. Ele está com esse pouquinho aqui ainda. Porque eu botei água para ficar e continuar usando. Porque, gente, ele é muito, muito maravilhoso, gente. Eu não acreditei quando eu usei ele no meu cabelo. O jeito que o meu cabelo ficou, gente. Nem parecia o meu cabelo. Eu fiquei assim, sem me reconhecer. Me achando super linda. Porque, né? Um condicionador fazendo efeito desse. E essa máscara aqui, da 3CM também, óleo radiante. Arganha amêndoa, nutrição em brilhos, para cabelos opacos. Também dá um efeito maravilhoso no meu cabelo. Depois eu vou fazer um vídeo falando como eu hidrato o meu cabelo. Porque eu estou em transição, né? Para quem não sabe. Eu estou naquele período de que eu decidi não passar mais química no meu cabelo. Decidi não fazer mais progressiva. E aí eu estou deixando ele crescer naturalmente. Para depois cortar as partes alisadas. Já cortei bastante partes alisadas. Mas ainda falta um pedaço bom ainda para mim cortar. Então, eu estou convivendo com o cabelo com duas texturas. Então, o meu cabelo, ele, assim, nem está liso, nem está cacheado. Ele está uma mistura. E ele tem várias texturas em várias partes dele. É difícil de encontrar um creme que ele se adapte. Que ele fique macio. Porque o que eu mais quero é que ele fique macio. Independente da beleza. Que ele fique maleável. Que ele fique cheiroso, entendeu? Então, esse creme aqui, ele fez isso. Eu vou falar para vocês como eu hidrato o meu cabelo em outro vídeo. E eu vou usar ele. E vocês vão ver o resultado, gente. Ele é muito bom mesmo. Ele custou R$15,00. Mas foram R$15,00 super bem pagos. Muito bom. Outro produto de cabelo, que também é bom para quem tem cabelo cacheado. Ou está em transição. É esse da Monange. Custa R$5,00. Ele é hidratação intensiva. E eu gostei bastante dele. Ele é aquele creme que ele é grossinho. Não tem mais para mostrar para vocês. Mas ele é bem grossinho. A textura dele. Ele é daquele que deixa o cabelo duro. Sabe? Duro que você... Os cachos ficam paralisados. Só que aí, quando você amassa assim. Ele sai esse efeito durinho. E ele fica macio. E com balança. Então, assim. O cheiro dele, gente. Muito bom. Recomendo total. Muito bom mesmo. Por R$5,00. Não preciso falar mais nada, né? Então, gente. Esses foram os produtos que eu testei em mim. Aprovei. Alguns que não aprovei. Na realidade, foi só esse que eu não aprovei. Só a colônia de morango com champanhe. Mas não é assim. Puxando o saco. Porque eu vendo essa marca. Mas os produtos dessa linha, eles são muito bons. O que eu falei aqui é dessa fragrância morango com champanhe. Que eu não gostei. Mas eu já usei outros dessa mesma linha. E foram muito bons, né? Dependendo da fragrância. Quanto ao cheiro ficar, ele fica muito tempo. E ele é um produto de bastante qualidade. O que eu não gostei realmente foi a fragrância dele. Muito doce. Mas pra quem gosta, né? De perfume doces, bem doces. Pode ser que goste dele também. Então é isso, gente. Se vocês gostaram. Deixa aí o seu comentário. Deixa o seu like no vídeo aí. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.